Oi gente, tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo bem. Hoje será conversa suave, normal. E hoje eu trouxe pra vocês comer um bolo com sorvete, gente. Aí eu vou montar com vocês enquanto eu vou falando. Eu vi num vídeo e eu amei. Nunca comi. Vou comer com vocês. Como o sorvete tá assim, gente, não vai dar pra... Fazer a bola certinha. Ai, gente, o vídeo que eu vi tava tão bonito, mas o sorvete derreteu. Desculpa. Eu sou muito desastrada. O que é isso? Vai fazer muita bagunça, senhora, mas... Ó, gente, eu vou fazer o seguinte. Eu vou comendo e colocando sorvete, porque... Esse termo vai ser muito bagunço. Aí eu trouxe também... É... Nutella... Ai, que bagunça isso, senhora. Espero que seja gostoso. Acho que não vai ficar gostoso, não. Oi. Isso aqui também. Ai, gente, vai até que ficou bonitinho. O que é isso? Ai, meu Deus do céu. Nada. Tá dando tudo certo. É, antes de mais nada, seja bem-vindo pra quem tá chegando. E muito obrigada pra quem tá ficando. Amo vocês. Olha isso. Meu Deus, deixa eu experimentar. Ai, gente, é gostoso. Só que eu acho que não era pra ter ficado assim, né? E aí, como é que vocês estão, gente? Eu vou furar o bolo pra entrar lá dentro. Deixa eu ficar mais perto de vocês. E aí, gente, como é que vocês estão? Tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo ótimo com vocês. Fazer assim... Gente, tô fazendo uma bagunça. Ah, tá gostoso. Eu sou muito desastrada. O vídeo que eu vi, gente, tava uma bola de sorvete tão bonita. Enfim. Acontece. Acontece. Sauvete. Sauvete. Desaceita. Você já comeu um bolo, assim? Hum. Ficou muito bom. Meu Deus. Olha o barulho. Eu não sei fazer bolo. Eu resolvi fazer bolo. Ele ficou emborrachado. Aí. Às vezes, eu arrisco. E às vezes, eu compro pronto. E só faço o recheio em casa, sabe? Podem me joelhar. Mas eu faço isso. Esse bolo já vem recheado. A gente não é na padaria. Eu não recheio, não. Gente, vocês já comeram um baião de dois? Eu nunca comi, não. Mas tô muito afim de experimentar. E eu vi que é fácil de fazer, sabe? Aí eu quero fazer e trazer. Pra vocês. Isso aqui foi água, tá, gente? Que eu limpei. Eu também comprei uma carne, gente. Muito suculenta. Eu quero trazer com batata frita. Vocês vão amar. Eu já enjoei, porque é doce. Vocês sabem como é que eu fico com doce? Minha mãe estava aqui esse final de semana, né? Veio pra ficar com o meu filho no... É... É... Nossa. Eu acho que tava errado. Olha só como é que eu fico melhor agora no finalzinho. Ah, mas tá bom. Teve feriado na segunda, né? Aí a escolinha não funcionou. Aí minha mãe veio me ajudar. É... Muito bom ter a mãe da gente por perto, né? Ela amou tudo. Amo a companhia dela. Aí minha sobrinha veio junto. Imagina o fogo que... Minha sobrinha mesmo. Meu filho colocou aqui. Muito engraçadinho esses dois. Amo demais. É isso. Era não ter gravado ontem, mas não deu. Por causa que eu não queria, sabe? Pra ela ficar quietinha... Bate aqui. Pra ela ficar quietinha pra gravar. Eu preferi gravar hoje, que elas iam embora, sabe? Aí nas minhas séries eu quero trazer vídeo, gente. Todos os dias pra vocês. Tá bom? Então é isso, gente. Agradeço muito vocês por estar aqui. Aí só que eu quero completar os dez minutos. Eu vou fazer um stop. Espero que vocês gostem. Fiquem com Deus.